É isso aí pessoal, domingo 9 de junho de 2019, estou aqui em Santos, exatamente no cruzamento da avenida Conselheiro Nebias com a avenida Bartolomeu de Gusmão que é a avenida da praia, estou aqui pelas ruas de Santos, aqui ó, avenida Conselheiro Nebias, uma das avenidas mais antigas de Santos, já bem mais antiga do que a avenida na costa, ela era, vamos dizer assim, o novo caminho da barra, né, porque existiu o antigo caminho da barra que era a rua Oswaldo Cruz, que antes de haver a rua Oswaldo Cruz, era um caminho indígena, vamos dizer assim, para a praia, a barra é como eles falavam antigamente praia, né, falavam vamos para a barra, era a praia atual, né, Então, a Conselheiro Nebias virou aí um caminho reto, uma linha reta, se você olhar do Google Maps, do alto, você vai ver aí a avenida, que é uma grande reta, de mar a mar, Eu vou falar uma coisa pra vocês, é, estou aqui de bicicleta, né, claro, mas a avenida Conselheiro Nebias é uma avenida que eu não recomendo Pra você andar de bike, porque ela é muito perigosa, eu mesmo já conheço, conheci, né, duas pessoas que faleceram atropeladas aqui, há muitos casos, por quê? Agora hoje é domingo, né, hoje estamos tranquilos, né, tudo certo, aqui à esquerda temos o Carrefour, que era o antigo Eldorado, né, supermercado Eldorado, Então, mas durante a semana isso aqui é muito carro e não há uma ciclovia e nem espaço suficiente pra tanto ônibus, carro, então a bike eu recomendo, Se você, principalmente, você que não tem experiência, que você vai conhecer a cidade, não andar de bicicleta por aqui durante a semana, que é muito perigoso. Aqui à esquerda, à direita, temos o Colégio Stella Mares, aqui é o bairro do Boqueirão, né, A rua Avenida Conselheiro Nebias, Otávio Nebias, né, que era o que deu o nome à avenida Esta rua aqui à esquerda é a rua Minas Gerais, que é uma rua onde tem o Tênis Clube de Santos É uma das ruas chamadas do bairro chamado, apelidado, né, de Vila Rica Então a Avenida Conselheiro Nebias, como falei pra vocês, é uma avenida que já existia bem antes da Ana Costa Por aqui passou a primeira linha de bondes puxado a burro, de tração animal, ou tração animada, como eles falavam na época Exatamente, a primeira linha de bondes, que já antigamente não existia esse termo bonde, era carris de ferro, né Então a primeira linha de carris de ferro puxado a moares, ou então vamos dizer assim, de tração animada Saía da estação de trem no Valongo, da antiga São Paulo Railway, que havia sido inaugurado alguns anos antes, em 1867 E a primeira linha de bondes, 1871, 1872 Então aí existe, claro, provavelmente a data considerada 1872, que é bastante tempo, né E essa linha de bondes percorria as ruas do atual centro de Santos, centro histórico Que é praticamente a cidade que se resumia ali, né, aquela área central Percorria ali as ruas, e depois seguia por aqui Pela Conselheiro Nebias, desde lá do comecinho até a Barra Até o Boqueirão ali, onde hoje é a Avenida Epitaz Pessoa Chegava ali até a praia, perto da praia, claro E ali existia uma estação de bonde, de burro, de... vamos dizer assim Onde ficavam os burrinhos No canal, na Epitaz Pessoa ali E trocavam os animais, claro, né O animalzinho, o burrinho, ó, aqui vai ser uma loja da Toks Toks É... uma loja da Toks Toks, aquela loja famosa de móveis Aqui é a rua Mato Grosso Tem clínicas, tem a Mega Imagem É uma rua que você vai, pega daqui, pode ir até o Canal 3 Então voltando lá Então existia ali a estação, a troca dos burrinhos era feita ali E aí vinha novos, mais descansados animaizinhos No sentido oposto Né, de... da Barra, do Boqueirão Até... A estação de trem Lembrando que a primeira linha de bondes elétrico Só veio surgir em 1909 Ou seja, durante... é... mais de 30 anos aí Praticamente 40 anos Os bondes puxados a burro circularam Inclusive, quando surgiu... aqui tem um Subway Quando surgiu... a linha... os bondes elétricos Não foi de uma hora pra outra Todas as linhas de bondes puxados a burro foi substituídas Não, foi aos poucos, foram sendo implantados Então houve o convívio aí De bondes elétricos e bondes puxados a burro Ou moares Ou tração animal Ou tração animada Então tá aqui Conselheiro Nébias Uma das avenidas mais importantes de Santos Estamos chegando pertinho aqui Da casa de saúde De Santos Que é Um... Um hospital importantíssimo, né? De Santos Um dos mais importantes da cidade Fica do lado aqui dessa concessionária, né? De automóveis É aquela casa ali Casa de saúde de Santos Um hospital muito importante da cidade de Santos Aqui Supermercado Dia Swift Enfim Ali passamos... Acho que já passamos pelo Madeiro Que é uma hamburgueria famosa Passei batido ali Mas... Fica mais avançado ali Uma hamburgueria Tem aqui também na concessionária do Neves Esse Aeon aí Aqui é um... Passamos aqui à esquerda É um cursinho preparatório, né? Para vestibulares difíceis CMA À esquerda E outra escola de inglês aqui Este vídeo Eu vou até a Avenida Francisco Grissério Por quê? Porque a bateria da câmera não vai resistir Aqui temos à direita A Faculdade de Arquitetura De Santos E Urbanismo de Santos A FALS Aqui esses prédios são da Unisantos Faculdade de Direito Aqui à esquerda o McDonald's Bem a calhar, né? Pertinho da faculdade Aqui a rua da Gouberto da Gasgon Ruazinha Que liga aqui a... A conselheira Oswaldo Cruz Aqui é um prédio esquerdo É um prédio comercial Que tem clínicas, né? Eu já fiz vários exames aí também Exames ergométricos Coração Você vê Aqui é uma avenida boa Para você andar de bicicleta Assim, sem carro, né? À esquerda tem um pão de açúcar Que é bem antigo Mas reformaram É bonitinho Aqui temos a cultura inglesa A direita E agora Chegamos aqui Estamos chegando na avenida General Francisco Glicério Com a Afonso Pena Do lado esquerdo da pista É a avenida Francisco Glicério E do lado direito É a avenida Afonso Pena Justamente o cruzamento Com o VLT Da Baixada Santista Então Estamos cruzando o VLT Eu vou parar aqui Para mostrar para vocês Eu já estive aqui Milhões de vezes aqui Porque eu já fiz vídeos Uma série de vídeos E aqui temos a UNIMES Universidade Metropolitana de Santos Onde tem um curso aí De educação física E atualmente também De medicina Odontologia Fisioterapia Ou seja Concentrou-se muita coisa aqui E é isso aqui Um cruzamento Que é conhecido Deixa eu sair daqui da bike Para mostrar melhor Para vocês aqui Um cruzamento Que é muito Antes mesmo De haver as avenidas Glicério E Afonso Pena Já existia A linha férrea Que passava aqui Onde estão passando os carros Da Southern São Paulo Railway Depois Estrada de Ferro Sorocabana Enfim Muita história E depois Houve um remanejamento E hoje temos O VLT Da Baixada Santista Passando por aqui Nesta avenida Ok É isso aí pessoal Mais um Pelas ruas de Santos Hoje Então no destaque É uma parte Da Conselheiro Negra Que é uma avenida importante Da cidade É isso aí Grande abraço E até a próxima Nesse dia 9 de junho De 2019